Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um episódio do Histórias de Intercâmbio Já tem bastante tempo que eu comecei esse novo quadro aqui no canal Ele se tornou um pouquinho frequente no início, né? Que é onde eu comecei e a gente tem cerca aí de uns 8, 9 depoimentos de pessoas que fizeram intercâmbio E nós temos uma paradinha Mas sim, se você tem uma história de intercâmbio e queira compartilhar aqui conosco Você pode me enviar um e-mail para contato arrobaturismologapodomundo.com Que eu te envie as informações para você também fazer o vídeo e participar aqui do canal, tá bom? Então ele não vai ser um quadro fixo, ou seja, não vai ter um dia fixo para ser apresentado Mas sempre que eu tiver algum depoimento para soltar para vocês Eu vou soltar aí nos dias normais de vídeos que temos aqui no canal, tá bom? Então hoje a gente vai contar a história Na verdade quem vai contar a história para vocês é o próprio personagem, né? Dessa história que é o Sandro Dias Que é um seguidor meu lá do início do canal há bastante tempo O Sandro está aqui conosco há muito tempo Sempre com muito carinho, sempre me inscrevendo Sempre participando aqui do canal Estou sempre muito ativo, seu seguidor muito ativo, né? Eu acho engraçado que tem carinhas que a gente grava, né? As carinhas estão sempre aqui, sempre falando, sempre dando oi Dando seu depoimento, dando sua contribuição para o canal O Sandro, então, ele me conheceu antes, né? De ir para a Irlanda, conhecer aqui o canal E desde essa época ele começou a seguir e pegar informações Depois ele fez um intercâmbio de oito meses lá na Irlanda, tá? E ele veio aqui falar um pouquinho como foi essa experiência Na verdade eu o convidei e ele aceitou, né? De muito grado vir aqui fazer essa gravação E explicar um pouquinho para vocês como foi essa experiência, tá bom? Então vou deixar com vocês aí o Sandro Para poder falar um pouquinho como foi essa experiência de intercâmbio Lá na Irlanda, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui seu joinha Deixe seu comentário também aqui embaixo, ok? Temos uma playlist específica desse quadro Que é histórias de intercâmbio Então se você ainda não viu as outras histórias bem bacanas Não só da Irlanda, tá? Gente dos Estados Unidos, da Austrália também Tá bem interessante É só entrar na playlist que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, tá bom? Então fica aí com a história do Sandro Sandro, muito obrigada pela contribuição Por ter gravado esse vídeo aí de todo o coração e com muito carinho Muito obrigada, tchau! Olá Natália, olá pessoal que curte, que acompanha o canal da Natália Turismóloga pelo Mundo Tudo bem? Meu nome é Sandro, Sandro Dias Tenho 32 anos, sou natural de Salvador, Bahia No momento da gravação desse vídeo Início de abril de 2018 Eu me encontro no Brasil, em Salvador Mas ano passado No período entre junho de 2017 a fevereiro de 2018 Eu vivi na Irlanda, fiz um intercâmbio de oito meses Ali na Irlanda, morei em Dublin, na capital E o objetivo do meu intercâmbio era aprender inglês Porque eu nunca havia estudado inglês aqui no Brasil Cheguei na Irlanda zerado de inglês Ou seja, eu fui na cara e na coragem Mesmo, como dizem E o segundo objetivo principal era passear, conhecer alguns países da Europa Aproveitar essa facilidade, essa grande vantagem que o intercâmbio na Europa proporciona Que é de você ter acesso fácil a vários países da Europa E gastando bem menos do que se você fosse fazer essa viagem daqui do Brasil O meu intercâmbio, ele durou oito meses, como eu falei Nos seis primeiros meses eu foquei em estudar inglês Porque eu não sabia me comunicar Então até para viajar eu ia precisar de estar um pouco mais familiarizado com a língua E durante esse período de seis meses Em quatro meses, durante quatro meses eu trabalhei com o pessoal brasileiro na agência de intercâmbio Foi até o que me ajudou no início Porque uma das grandes dificuldades que eu tive foi com a comunicação Além do choque cultural que eu tive no início Os hábitos do rilandês, o clima, a comida Tudo isso é bem diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil Eu nunca tinha saído do Brasil antes Então esse choque foi grande no início Mas a dificuldade de comunicação foi até o que mais me prejudicou Porque eu não sabia pedir informação Não entendia quando as pessoas falavam comigo Não sabia ler placas informativas, nada disso Então foi bastante desafiador, bastante complicado no início E trabalhar com esse pessoal me ajudou Porque várias das dicas fundamentais que eu tive Foi o pessoal que trabalhava comigo que me passou Além disso, eu havia pesquisado muito antes de ir para a Irlanda Então eu sabia que tinha uma igreja evangélica E era frequentada por muitos intercambistas brasileiros Então eu passei a frequentar assim que eu cheguei na Irlanda E fiz amizade com algumas pessoas que me ajudaram bastante no início Os objetivos do intercâmbio Como eu falei, era para o primeiro estudar inglês Eu sabia que se eu ficasse um visto Que agora não é mais de um ano E sim de oito meses, seis meses estudando E dois meses de férias Se eu ficasse esse período Que foi o período que eu estabeleci inicialmente como meta Eu dificilmente chegaria no nível avançado Ou na fluência Mas eu estabeleci que minha meta era Dentro de seis meses chegar no mínimo No nível intermediário E graças a Deus eu consegui Eu cheguei no beginner Ou seja, no nível básico mesmo Das escolas de inglês E estudei numa boa escola Numa das melhores escolas de Dublin E em seis meses eu consegui chegar no nível intermediário Quando eu fui para o período de férias E fiz as viagens Eu tinha estabelecido como meta fazer viagem em dez países da Europa Não consegui fazer os dez Fiz nove países Mas eu já estava conseguindo me comunicar Eu já conseguia ler Já conseguia escrever Já conseguia entender E já conseguia falar também Então me ajudou bastante Esse período de seis meses aí Focando forte e duro no estudo Como dica Nenhuma das dicas que eu vou dar aqui É algo novo Mas é algo que realmente faz sentido E é muito importante Para quem faz intercâmbio Eu não digo só um intercâmbio para a Irlanda Ou para a Europa Mas intercâmbio para qualquer país Que é Pesquisa bastante sobre o país que você vai Sobre o país de destino O máximo de informação que você puder coletar Sobre o clima Sobre os hábitos de vida Sobre custo de vida, inclusive Sobre como que é a convivência das pessoas Sobre tudo que você acredita que é importante Para você viver em um lugar Pesquisa antes de você ir Porque a informação hoje está muito acessível O canal da Nath, por exemplo Me ajudou muito no meu período De pesquisa e de planejamento Antes de ir para o intercâmbio Além disso Vai preparado psicologicamente E fisicamente também Não é nada legal você Chegar em um país durante o seu intercâmbio Você adoecer E aí ter Ter que gastar Mesmo que você tenha seguro Mas você ter que gastar tempo e dinheiro Para fazer a sua recuperação E continuar com o plano do intercâmbio Então se prepara fisicamente Se prepara psicologicamente E emocionalmente também Porque os desafios são grandes São muitos E sair da sua zona de conforto Vai lhe permitir crescer Porém vai exigir que você esteja Muito bem preparado Além disso Vai preparado financeiramente também Planeja direitinho Quanto que você vai gastar E o máximo que você puder levar De dinheiro Para te deixar tranquilo Se o país como a Irlanda Permitir que você trabalhe Ótimo Porque aí Se você conseguir um trabalho Já vai lhe ajudar um pouco Mas não confia só nisso Porque Quando chega no lugar Muita coisa pode acontecer Muita coisa pode mudar Você pode arrumar um trabalho Mas não se adaptar Dificilmente você vai encontrar Um emprego Um trabalho Principalmente se você tiver Formação superior aqui no Brasil Na sua área Lá fora Então Isso tudo exige Muita questão de adaptação Então você não sabe ainda Se você vai realmente se adaptar Então Quanto mais preparado financeiramente Você puder ir É o melhor No mais As outras dicas Várias outras pessoas Nos vídeos anteriores Já falaram No mais É agradecer a Natália Pela oportunidade De abrir o canal dela Para a gente compartilhar Um pouco da nossa experiência Também E Eu sei que Em 5 ou 10 minutos De vídeo É impossível A gente relatar Toda a experiência Vivida no intercâmbio E olha que o meu Foi curtinho 8 meses só Mas Tem muita experiência Muita coisa Mas se você quiser saber Um pouco mais Quem é o Sandro Dias Se quiser conhecer Como é que foi Essa experiência Lá na Irlanda Mais a fundo Me acompanha lá no meu blog Eu tenho um blog Chamado Sandro Stories Se você colocar no Google Sandro Stories No buscador ali Já vai aparecer Mas O endereço completo É sandroestories.blogspot.com E Lá você vai Vai ver vários artigos Relatando Tudo o que aconteceu Durante o intercâmbio Tem alguns artigos Que nem foi ainda Para o ar E Está muito bacana Então Obrigadão Natália Abração E fica com Deus Ah e para terminar Eu já esqueci Natália pediu para que A gente relatasse Se a experiência Valeu a pena Se a gente indica O intercâmbio Com certeza A experiência do intercâmbio Vale muito a pena É um desafio Grande Mas A experiência É única E vale muito a pena Você cresce Você cresce muito Como pessoa Se conhece mais E além disso A mente A mente se abre Para o mundo Para uma infinidade De novas ideias Que isso não tem preço Que pague Então o intercâmbio Valeu muito a pena E eu indico Para qualquer pessoa Que tem oportunidade Que tem vontade De fazer Vai valer muito a pena Para você também Com certeza Além disso Penso sim Fazer novos intercâmbios Planejo Em no máximo Dois anos Fazer um novo intercâmbio Não para a Irlanda Mas para outro País Também de língua inglesa Para poder continuar Aprimorando o inglês Como eu falei Ainda não sou fluente Então eu tenho que Continuar estudando E praticando mais Para aprimorar mais ainda Então Com certeza Virá um segundo intercâmbio Em breve Valeu Abração Tchau tchau Tchau